E aí família, eu vou mencionar vocês fazerem aquele boné de rede de ano, que tava fazendo, era pra ainda ter saído faz tempo já o vídeo, só que eu tava com maior vários problemas, mas aí vou começar aí ó, como começa, anel mágico, lembrando que o material que os outros estavam perguntando ó, agulha 2, da Círculo, qualquer uma que seja 2mm, é 2.0mm, agulha de polipropileno, não pode ser muito fina rapaziada, a mais grossa que vocês acharem é melhor, vai começar assim ó, pegar a ponta, vai passar no dedo, uma vez tá normal, passo duas que é pra não estourar, passa aqui ó, passa a agulha, ó, pra quem também tá começando, esse tipo de anzol aqui ó, tipo esse anzolzinho dela tem que tá virado pra você, se tiver assim ó, não dá pra fazer o crochê, tem que tá assim ó, passou, passou aqui embaixo, puxou, aqui ó, de novo hein, ó, passou, passou debaixo das três linhas, das duas linhas, pegou aqui ó, jogou, puxou, 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 daí fecha, pronto aqui, isso aqui é ponto corrente, ponto baixo eu vou fazer agora, na verdade ponto alto eu vou fazer, vou fazer mais dois pontos corrente, mais dois pontos corrente, ponto alto rapaziada, esse aqui você vai usar ponto alto e baixo, ó, fazendo em três partes, a de cima, a parte da, do meio, a aba, ó, passou, passou embaixo, puxou, tem três, tira duas, tira duas, tira duas, um ponto alto, de novo, laça, passa, entre três, tira duas, tira duas, de novo, aqui pertinho, passou, passou no meio, pescoa a linha, três, tira duas, tira mais duas, aí ó, já tá com quatro, aqui é pra ter quinze, ah, eu solto, tiro do dedo, depois eu seguro já aqui ó, o jeito que você segura a linha rapaziada, tem que adaptar do jeito que você gosta de fazer, né, que já tem ó, quatro pontos, vou fazer mais onze, Dois, dois, três, quatro, cinco, outra coisa, se vocês quiserem, que nem deixar o ponto mais furgado, mais apertado, depende de vocês, onze, sete, onze, sempre bom contar rapaziada, pra não sair errado, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quince, dez, 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 seis, Pontinho que tá aqui, você vai puxar, como é fácil puxar, você tá vindo puxando agora, aí é o grandão, puxei isso, puxei isso, vai ficar fechadinho, depois aqui nós arremata no isqueiro, eu vou ensinar também, daí ó, os 15 pontos tá na agulha, certo? Agora ó, ponto corrente, que é ponto fechamento, na terceira, na terceira corrente daqui ó, do primeiro ponto, não é aqui ó, que aqui já é um ponto, deixa eu focalizar, aqui não é aqui, é aqui ó, deixa eu ver, aqui ó, quem já sabe um pouco do crochê vai sabendo que é aqui ó, você vai ver onde tá as correntes aqui e vai prender aqui ó, eu vou retirar onde já pra fazer o... O vídeo explicando todos os pontos, aí só pra vocês verem de novo ó, eu enfio a agulha, pesco, tem dois, puxo e fica um, é agora a segunda carreira, família, dois, três, faz três pontos corrente, no mesmo lugar aqui ó, no pé do ponto, faz outro, aumento, vocês tem que decorar, aumento, aqui ó, aumento, aqui ó, aumento, próximo ponto aqui ó, aumento de novo, aumento de novo, dois no mesmo lugar, aí, daí de 15, vai ir pra, pra 30, vai fazer dois pontos altos em todos, daqui ó, fiz aumento, fiz aumento no começo e no final, no ponto, sem pular ponto nenhum, dois aqui de novo, dois pontos altos, fiz um, no mesmo lugar, faço o outro, Outra coisa, família, questão de medida, você tem que adaptar, o tanto de ponto, isso aqui vai definir o tamanho do seu, do seu boné inteiro, você tem que adaptar, que se você for usar uma agulha 2, esse tamanho aqui, vai estar, tipo no meio termo, vai caber dos 56 até 59, ligado, daí se você tiver um ponto mais apertado, e for usar outra agulha, É, ele vai caber no tamanho pequeno, eu não sei qual que é o pequeno, acho que é de 54 até 56, daí se você tem um ponto desse aqui também, eu acho que esse aqui cabe até no tamanho grande, até 60 centímetros cabe esse boné, só que vai ficar um pouco apertado, tem gente que gosta de boné meio apertado, ligado, daí que nem, o boné ele gira em torno, Quando eu fazia antes, eu fazia com 140 pontos, 145, no final do boné é tudo, eu fazia 24, e fazia vezes, acho que era 5, era 6, mas ficava muito apertado, aí eu comecei a fazer isso, 750, eu tenho um aqui também, só que eu desmanchei, família, porque, sei lá, mano, eu não gostei dele, ficou ruim no meu pote, no fundo, Daí, outra coisa também, é, o tanto de ponto alto, pra fazer a retinha, e o tanto de ponto baixo pra baixo, pra descer o boné, E outra coisa, é, que esse boné aqui, ele não precisa ter muito ponto igual, o boné é todo fechado, porque ele, tipo, que a retinha ajuda ele já a laciar o ponto, O ponto fica meio elástico, por isso que eu digo, aquele, esse, essa medida que eu tô passando aqui, cabe em vários tipos de cabis, vários tamanhos, Esse pai, é, ele é universal, mano, esse aqui é o boné mais fácil que vocês vão achar, não tem aumento, não tem nada, Esse aqui, se vocês usarem uma agulha, meio, com a linha mais, não pode usar o Tex, menos que 200, já é ruim, já, tem que ser, Essa aqui, eu acho que tem 198, não sei, 178, mas é porque, essa linha aqui é doidona, dá hora usar ela, mas, vai falar, vai saber, Aqui, daqui, ó, cheguei no final, prendo na terceira carreira, na terceira corrente, puxo, puxo tudo, agora, 1, 2, 3, 4, fiz 4 pontos, No próximo ponto, aqui, ó, no próximo, faço um ponto alto, 2, tira 2, fica 2, menos 2, 1, mais 3, 2 correntes, de separação, No próximo ponto, sem pular nenhum, mais um ponto alto, 2 correntes, no próximo, ponto alto, Tem que saber o nome de ponta, hein, família, não vai se perder aí, não, ó, 1, 2, no próximo, jogo mais um, mais um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, no próximo ponto alto, 2 correntes, ponto alto, no próximo ponto alto, Aí, ó, e assim vai ir, deixa eu continuar lá, falando, é, eu tenho um ponto, eu consigo adaptar, Pra várias coisas, eu consigo deixar ele, não, pra não ter folga, consigo ele, pra ter folga, Aí, vocês tem que saber fazer na mão de vocês, que isso aqui, tem muita gente que não dá valor, Porque, acho que é feito em máquina, não sei o que, não sei, na cabeça, tá ligado, Mas, isso aqui, nós somos uma máquina que faz, nós somos as máquinas que faz isso aqui, Né, porque é uma pessoa que consegue, na verdade, é, mas, igual, nós, só nós que faz, Não tá no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia, ele sabe como que é essa coisa aqui, Dando as costas, dando o olho, dando a mão, tá ligado, Vamos dar um pouco mais de, moral aí no nosso trampo, rapaziada, Daí, ó, vai continuando, Lembrando de linha, família, A linha tem que ser o Tex 388, 288, 366, tá ligado, Pode ser Princesa, Rainha, é, É, Liza, Raíssa, Nossa, família, tem um monte, Raiotec, É mesmo, rapaziada, eu vou estar trazendo um vídeo de quais linhas há para cada tipo de boné, Se você gosta de um boné mais frouxo, mais macio, Raiotec e Liza, Não tem nenhuma melhor que elas, família, Tá ligado, elas é a melhor que tem, Raiotec e Liza, Princesa é um boné mais encorpado, tá ligado, Que ele fica mais firme, Aí, família, vai chegando, Terminar aqui a época que eu tenho que colocar para carregar, Aí, ó, Só aí, família, Dois, Se não for de incômodo, rapaziada, rapidinho aí, ó, Dá um pause, dois segundos, Dá um like, Se inscrever no canal, tá ligado, Daí, quando terminar o vídeo, Cês me seguem lá no Insta, Tem um dois, Eu tenho um daqui do canal, Que é IJ Underline Crochê, Daí eu tenho o meu pessoal, Que é P9 Crochê Boy, Tudo junto, Vê cês dão uma moral lá pra mim, rapaziada, Na página do Do Face também, É IJ Crochê, Se cês quiserem, Lá eu compartilho muita coisa também de crochê, Vou começar, na verdade, Aí, ó, Daí, cheguei no último, Dois pontos altos, Conta, Um, Dois, Três, E fecha, Né, aqui, ó, Aqui é o pulo do gato, Que muita gente se perde, ó, Você anda no ponto baixíssimo, Coloca a agulha, Puxa, Ele é tipo ponto corrente, Puxa, Pra andar, Aqui agora, Vai ter que fazer só nas correntes, Não é no ponto, É na corrente, ó, Sobe três, Dois pontos altos, Dois pontos altos, Dois correntes, Dois pontos altos, Sempre no intervalo da corrente, Já vou adiantando aqui pra vocês, Que vocês não precisam fazer isso daqui, De dois pontos altos, Você já pode fazer direto com três, Que é até mais rápido, Eu acho, Tô fazendo isso aqui, Só pra dar um charme a mais no boné, E ficar desenhado com o quadradinho direito, Mas fazendo com três, Também fica a mesma coisa, É o que eu falei, O ponto, Esse aqui é pra um ponto meio, Não muito forgado, Nem muito apertado, Dá um ponto mais ou menos, Que ele fica, De boa na cabeça, Fica um tamanho bom, Que nem esse daqui, 150 é um ponto muito apertado, Pode vir, A ficar mais apertado, Daí vocês fazem a conta, É, A conta é tipo assim, O tanto de ponta que você quer, Daí você vai dividir ele por cinco, E vai ser ele, Que nem o meu, 150 por cinco, Dá trinta, Daí eu sei que tem que ter, Trinta quadradinho, Pra mim, Fazer, Meus 150 pontos, Tá ligado, Família, Ou se não, Que você usa isso aqui mesmo, Que nem se quiser aumentar pra 160, Ou o que, Deixa eu ver, Trinta vezes, Seis, Dá, Nossa senhora, A escola tá fazendo falta, Dá, 180, É, 180, Três, Seis, Nove, Doze, Quinze, É, Vezes seis, Dá 180, Aí pode já, Ser que fique, Fique bom, Ou não, Dá pra você fazer então, Intercalando, Você faz um quadradinho com cinco, Outro com seis, Só que lá em cima, Os quadradinhos sempre, Vai ter, Vai ter, Vai ter três, Daí se quiser aumentar ele pra mais, Se faz o quadradinho, Deixa eu te manchar aqui, Que eu fiz errado, Se faz o quadradinho com quatro, Daí você faz quatro pontos, Daí na corrente você joga um, Na próxima você joga dois, Na próxima, No intervalo de corrente, Quando chegar lá embaixo, Eu vou tá explicando melhor, Porque assim tem gente que nem, Não, Aprende, Mas aí ó, Só seguindo, Família, Aí ó, Duas correntes, Um, Dois pontos baixos, Esse aqui, É muito rápido, Família, Um dia dá pra fazer um, Eu acho, Eu consigo fazer um, Um, dois, Sei lá, Rápido, Nesse aqui, Porque, Ele tipo, Que já tá na minha mente, Já, Né mano, Nesse ponto, Dá até fazer rápido, Pegar agilidade, Pra fazer, Rapaziada, Engraçada, Que acho, Que tem gente, Que acha que é mamão, Né família, Começa a fazer, Já começando, A furar, Já, Queremos ser maior, Que todo mundo, Que já tá mal conta, Ainda mais os loucos, Que pedem pra usar um desse aqui, Achando que, Vai colocar um troféu, Na cabeça, Vai achar que é alguém, Foda em família, Esse negócio, Eu também, Queria falar pra vocês, Família, Que tem gente, Que parece que não escuta, Né, Que pra deixar sugestão, De qual boneco, Que vocês querem que façam, Pra mim, Tá trazendo aqui, No canal, Tá ligado, Que eu não tenho, Muito ideia, Acho que eu tenho, Parece que ninguém gosta, Sei lá, Que nem, Eu vou soltar aqui, Parte 1, 2 e 3, Quando eu soltar, Se vocês estiverem assistindo, Se vocês estiverem, Estiverem escutando, Essa parte que eu tô falando, Vocês digitam aí, O desenho que vocês querem, Que eu desenhe, Nesse boninho aqui, Que eu já faço, Um eu sei, Que vai ser o cifrão, Que a mulher pediu, Eu acho, Na aba, É mesmo, Eu pedi, Fazer um cifrão, Na aba, Eu vou tá fazendo pra ela, Daí o outro, Vocês comentam, Comenta aí embaixo, Vocês comentam o desenho, E escreve, P9CB, Se você vier até aqui, É mesmo, Que eu tiver em dúvida, Também me chama no Instagram, Vou passar um WhatsApp, Pra, Pra, Tirar dúvida, Família, Pode chamar, Qualquer hora, Que eu vou tá lá, Pra ajudar vocês, Só não ficar ligando, Família, Que é desligante, Ficar ligando, Pessoal, Tá trazendo uns tapetão, Também, Família, Que eu aprendi, Roupa, Um monte de coisa, Daí, Eu cheguei aqui, No último, Dois, Dois correntes, Fecho no ponto baixo, Na terceira corrente, Daí, Tá aqui, Você vai colocar por aqui, Aqui, Fechei, Entra na corrente, Fecho, Mais uma, Duas, Três, Se você quiser jogar outra carreira de dois, Ou já que, Aí rapaziada, Eu optei por fazer três carreiras de dois pontos, Dois, 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 Aí ó, Primeira, Só ponto baixo, Ponto alto, Segunda, Ponto alto, Tô falando, Sem dar espaço, Na terceira carreira, Um ponto alto, Duas correntes, Ponto alto, Duas correntes, Na quarta carreira, Dois pontos altos, Duas correntes, Dois pontos altos, Duas correntes, Eu fiz três vezes, Daí agora, Já vou pra carreira, Número, Sétima, Na sétima, Daí aqui ó, Fechei, Vou vir aqui ó, Fecho aqui, Aqui, E entra, Daí aqui ó, Um, Dois, Três, Faço mais dois pontos altos, Três pontos altos, Duas correntes, Dois pontos altos, Três, Três pontos altos, Duas correntes, Mais três pontos altos, E aí, Deixeira, Uma, Duas correntes, Três pontos altos, Aqui dentro, Família, Família, Esse barulho é do ventilador, Mano, Você é louco, Tô meio gripado, Tô meio estranho, Tô com febre, Sei lá, Tô com, Até cavou esruca, Família, Aí ó, É desse jeito ó, Agora na parte da sétima, Vai ser três, Ponto, Duas correntes, Três pontos, Duas correntes, Aí você segue, Quando você quiser, Porque ó, Esse aqui ó, Esse aqui eu fiz com uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Doze, Treze, Tinha quatorze, Só que eu tirei, Daí tá com treze, Só que daí tem que ver assim ó, Que nem, Você vai colocar na sua cabeça, E vai ver, Vai ter que tá faltando, Três dedos, Família, Encostando na orelha, Quando tiver três dedos, Dois dedos, Vocês param de fazer, Ou continua, Sei lá, O tanto de, Porque também vai vir, O tanto de ponto baixo, Tem desenho que, Precisa de mais ponto, Sabe família, Daí o interessante, É fazer de dez, A treze, Quatorze, No máximo, Do máximo, Quinze, Carreiras de ponto baixo, Descendo o boné, Isso eu vou ensinar na parte do, Essa parte que é só, Para os parceiros que, Quer fazer, Acho que ainda vai sair hoje mesmo, As outras duas, Mas aqui já é para os parceiros, Que começar a fazer, Que eu ia trazer, É, No próximo vídeo, Eu vou estar trazendo, Como fazer ele, Em Tony Country, Ele, Nas duas cores, É, Se eu demorar um pouco, Família, Que, Eu vou estar, Eu tô mudando de casa, Tô no mau processo, Tá ligado? Mas é desse jeito, Que começa, Eu vou fazer, Terminar essa carreira aqui, Pra vocês ver como fica, E, Vou mostrar pra vocês, Vou fazer duas carreiras, De três pontos, Pra vocês verem como fica, Família, Já que eu trago de volta, Aí família, Bom, Já pegando forma, Aí ó, Se não, Se vocês fechar aqui, Começar a próxima carreira, No dia número três, Só pra vocês não esqueci, Duas correntes, Vem na terceira corrente, Daqui ó, Se você quiser, Fechar no ponto baixo, Mas eu fecho aqui, Um, Dois, Na terceira, Aqui ó, Fazer bem de perto, Pra vocês verem, Na terceira, Puxa, Puxa tudo, Daí de novo, Encaixa nas duas argolinhas aqui, Do ponto, Puxa, Segura aqui ó, Puxa de novo, Coloca, E puxa, Coloca, E puxa, Puxa o bonde, Três correntes, E mais dois pontos altos, Aí família, Bom, Isso aqui é a parte um, Como o boné já vai ficando, Aí ó, Certo família, Se vocês gostaram, Dá um like aí, Pra fortalecer, Compartilha, Com seus amigos aí, Que a gente quer também aprender, Aí, Deixa o comentário, Pra fortalecer aí,